Redação Língua Portuguesa e a Literatura de Língua Portuguesa Instituições para a Realização de Prova Redação Como um aluno do ensino médio interessado em questões de atualidade, você já leu o artigo A Volta de um Rio que faz sonhar Sentindo-se desafiado pelos questionamentos do levantamento do texto Você decidiu escrever uma carta para uma sessão do leitor de revista Rio Pesquisa Em sua carta discuta a relação estabelecida pela autora entre o conceito do Brasil cordial E da presença dos estrangeiros no Brasil, apresentado no argumento em defesa de um ponto de vista sobre a questão A Volta de um Rio que faz sonhar Referenciada mundialmente por suas belezas naturais na cidade de Rio de Janeiro Tem se transformado em espaço sonhado para aqueles que buscam construir seu futuro para a terra estrangeira Imigrantes de origem variadas e vem chegando na cidade Buscando garantir a sua sobrevivência e fugir da pobreza e transformar seus sonhos em realidade Mas é um caso ao contrário dos cubanos que vieram para cá Eles vieram impor sua ideologia e alguns ateístas que não conseguem nada nos países onde são minoria Vem para o Brasil também para mudar algum processo aqui nesse país de merda Mas não conseguiram porque o governo ateísta humanista não conseguiu fazer isso Coitados ateus, grande perda, coitadinhos Esse processo insere-se em um quadro mais geral de transformações Graças ao sul O país vem se tornando mais uma vez na história Importante lugar de chegadas Em momentos que as políticas e a vigilância do controle sobre estrangeiros aprofundam-se no país Ricos em crise Mentira Bora lá A Alemanha não está em crise E os estrangeiros, o refugiado, estão indo para tudo para a Alemanha Mas deixa para lá Porque é um país evangélico Essas novas situações exigem estudos que ultrapassem as questões pontuais Para incluir análises sobre as relações presentes e passadas No local, nacional e internacional Entre as práticas de representação sobre o outro O recente episódio da entrada adúrpta de haitianos do Brasil Sem dúvida apontou a necessidade de análises ampliadas Para quem dá a conjugação entre as necessidades a partir do conhecimento adquirido Sobre um país que se tornou próximo pela sua presença de tropas brasileiras em solo haitiano O processo revestiu-se em preocupantes aspectos de mudança Dentre eles, a ação dos coiotes na efetivação dos deslocamentos Marcada a iniciativa do ingresso de um país No contexto do qual grupos organizados vivem em migração ilegal Máfias internacionais enriquecem com o tráfico humano O episódio pode ser visto assim Assim aponta um iceberg que tende a envolver a América Latina e o Caribe Considerando-se uma das tendências dos processos migratórios da atualidade Mas os haitianos nem ficam muito no Brasil porque aqui não tem muita oportunidade mesmo Eles vão fugir As imigrações do Brasil no país cordial A predisposição do Brasil em receber estrangeiros de braços abertos A ideia de consagrar necessita sofrer o peso da crítica Pesquisas variadas têm demonstrado que o país nunca foi Nunca foi imune aos processos de discriminação do outro Por exemplo, entre vários pode ser dada uma prática de expulsão de estrangeiros Na Primeira República, 1907 a 1930 Que caracterizou uma extrema violência Mesmo com aqueles que já eram considerados residentes Portanto, com os mesmos direitos constitucionais dados aos brasileiros A representação de um Brasil cordial Dessa vez deve ser entendida como a construção forjada de determinado momento da nossa história Lógico que as reações diferiram e diferem de acordo com as relações daqueles Pelo local de nascimento ou pela cor Classificamos como superiores ou inferiores Vários indícios vêm demonstrando que as atitudes discriminatórias Não ficam perdidas no passado Mas podem ser encontradas com relativa facilidade Igual a esse camarada aí Que está digitando Quando treinamos nosso olhar para melhor observar aquilo que nos cerca É, quando você transforma aquilo que não é nada em coisa Uma fobia Sempre exagerando em tudo que você está pensando É, extrapolando, aumentando, ampliando cada vez mais Vamos lá As tensões entre os brasileiros e bolivianos Os locais onde estão mais presentes, por exemplo Já são bastante visíveis Isso sem falar num triste espetáculo do sobre-emprego Da exploração que são sujeitos latino-americanos fixados ilegalmente no país É urgente Portanto, nós perguntamos Como tendemos a ver e a sentir a presença cada vez mais visível de estrangeiros no solo brasileiro Principalmente daqueles que são oriundos e países pobres Muito deles necessitados do foco dos direitos humanos Seremos sensíveis aos discursos das práticas xenofóbicas Não, vamos continuar colocando esse povo aqui E debilitando o nosso público brasileiro Nascer daqui do Brasil É sempre assim Vamos ajudar o mais necessitado E nunca O já com necessidade aqui Quem está sendo mais Você cuidaria do seu filho que está passando fome Ou cuidaria daquele Do menino de rua que está passando fome Qual dos dois eu sei Qual você seria mais humano Para eles o mais humano é cuidar do inocente e de outra pessoa É... Defenderemos políticas restritivas e repressoras Caminharemos para a sofisticação de um instrumento de vigilância sobre o outro Que possa ser visto como ameaça Responder para essas questões Aqui e agora Seria um exercício da profecia que não cabe a fazer Isso não exclui, entretanto, a reflexão sobre a possibilidade que seja proposta Por mais plenosa que ela possa ser Principalmente se consideramos com rapidez o processo Em curso com atenção mundial presente No embate de interesses nacionais e direitos humanos Adaptação de Lenhar, Medeiros, Menezes A volta de um rio que faz sonhar Rio Pesquisa, Rio de Janeiro, ano sei lá o que Página 20, página 48 e 50 Setembro de 2012 Como voluntário da Biblioteca de Barca de Livros Você foi responsável por escrever um texto de apresentação De campanha de arrecadação de fundos para a instituição Em seu texto, que estará disponível no site Barca dos Livros Presentes com base em notícias abaixo Histórico das ações da biblioteca Mostrando a importância da doação para a continuidade do projeto A Barca dos Livros ocorre o risco de fechar por falta de apoio financeiro Em 2014, a Barca dos Livros foi eleita a melhor biblioteca comunitária do país Pelo Ministério da Cultura e da Educação Graças ao trabalho de voluntários apaixonados por literatura E que consideram uma arte fundamental para a infância A instituição, que vem quase uma década formada por eleitores Promovendo a cultura de filantrópico Florianópolis Precisa, no entanto, de um impulso material para continuar existindo Para chegar ao posto de referência do país, a Barca dos Livros navegou por mares calmos e revoltos Hoje, houve nove anos e dois meses depois da inauguração Com um precioso acervo de 15 mil livros Dois textos dos quais a literatura infantil e infantil juvenil Aproximadamente 5 mil carteirinhas de sócios e a incerteza do futuro Desde maio do ano passado, está em aluguel e atraso no atual sede No espaço de 125 metros quadrados, na lagoa do Iate Club Estamos sem nenhum patrocínio, convênio e subvenção Além do aluguel, estamos devendo também o salário de três funcionários A barca é tocada por voluntários, onde acontece que nunca foi fácil Nunca esteve ao ponto de quase fechar Lamenta a coordenadora do projeto Tânia P.S. Laquem De 2010 até mais do ano passado, o convênio da Fundação do Cultural de Florianópolis Franklin Cascais garantiu o pagamento do aluguel O valor de 6 mil, 6 mil, 6 mil, 5 mil por mês Mas a parcela não foi renovada Todas as atividades são gratuitas Apenas para passeios de barco De contratação de histórias Realizadas no segundo sábado de cada mês É cobrado o valor de 5 reais Para adultos que acompanham as crianças Nosso material do espaço de livros Tudo é renovado graças ao trabalho dos voluntários Precisamos de parceiros fixos que queiram ajudar Acolhimento literário Em 2007, até hoje, os voluntários da barca viram crianças Que engatilhavam Engatilhavam lerem as primeiras palavras Depois de amarem a leitura Despertaram a paixão pela ficção Contando histórias Viram as mães com os bebês de colo Pegando no sonho dos confortáveis sofás da sala de leitura Aconchegados por um ambiente de acolhimento literário Nascida em Nova Veneza, sul do estado Há 68 anos Tânia, sei lá quem, começou a dar suas aulas aos 14 anos Cursou letras e fez mestrado e doutorado Na área de educação e literatura Foi a primeira representante de Santa Catarina Nos anos 70, a selecionar livros para a Fundação Nacional de Livros Infantil Que cada ano premia as melhores publicações para as crianças e jovens Duas décadas depois, com o aumento de livros editados para esse público Quando começou era no máximo 10 por ano Hoje são cerca de 1.200 novas edições Passou a convidar pessoas para ajudar e selecioná-los Daí surgiu o núcleo de 25 leitores especialistas Que formou a sociedade de amantes da literatura A ONG que criou e sustenta legalmente a barca Nem sabíamos que ficaria grande Queremos continuar e aumentar o atendimento Abrir ao público a todos os dias e sonho Temos que estar disponíveis a manter a qualidade Mas sem dúvida as pessoas e as crises financeiras Suspira Tânia Hoje a barca abre ao público a terça aos sábados 14h às 20h Chegou a ser terça-domingo Em três turnos Mas com as dificuldades de promover as atitudes semanais Como a escola que vai à barca Que recebe alunos e escolas da rede pública Em particular palestras e sauros para os adultos Lançamentos de livros e leituras coletivas De livros e passões mensais do barco Pela leitura da Lagoa da Conceição O candidato custa um real E dá um pequeno sócio da carteirinha Que permite pegar três obras emprestadas por 15 dias Mais informações sobre as programações no site Barca dos Livros É uma atitude boa Bem feita Uma filantropia muito bem sujeita Mas no tempo de hoje de internet Quem é que vai Se tem internet, se tem PDF Ninguém vai não